O pente fino do INSS trava novos pedidos. Eu vou explicar para vocês nesse vídeo como o pente fino trava a possibilidade de novos pedidos de benefícios do INSS e também pode cortar benefícios em dois meses são 60 dias o prazo para cortar definitivamente o benefício do INSS se você ficou interessado vai me acompanhar nesse vídeo para entender melhor já ficou alerta aqui recebeu a carta do INSS procura a documentação médica no final desse vídeo eu falo qual a documentação necessária para você passar pelo pente fino e é claro a agenda essa sua perícia aí dentro do período de 30 dias eu explico melhor para vocês afinal de contas o INSS publicou aí no Diário Oficial da União uma portaria regulamentando a nova etapa da revisão de benefícios o pente fino nos benefícios por incapacidade cerca de 170 mil pessoas que recebem o benefício por incapacidade temporária mais conhecida pelo antigo nome que é o auxílio doença e que estão há mais de seis meses sem perícia médica e que não possui uma data definida para o encerramento para o fim do seu benefício estão sendo chamados já receberam as cartas já recebi mensagens aqui pelo WhatsApp recebi ligações de pessoas no escritório que eu presto serviço aqui há 17 anos clientes do escritório afirmando que receberam agora no mês de agosto portanto hoje dia 12 de agosto de 2021 a carta do INSS significa que já estão enviando aí mais de 100 mil cartas fora 170 mil que já enviaram para a nova fase do pente fino a segunda que vai ser a partir de setembro então essas pessoas vão fazer perícia lá em setembro já foram enviadas mais de 170 mil cartas de pessoas nos meses de julho junho e julho para agendar a perícia agora para começar o pente fino de agosto até dezembro serão 902 mil benefícios que vão passar aí por uma revisão do pente fino do INSS quase um milhão de pessoas só que tem mais pente fino por aí se você quiser que eu fale sobre os outros dois pente finos que estão acontecendo é só deixar um comentário aqui no canal sejam todos muito bem-vindos se não fomos apresentados é um prazer receber vocês aqui eu sou o Osia Júnior esse aqui é o canal Drone Diário com mais uma informação para vocês sobre INSS nessa quinta-feira hoje é dia 12 de agosto de 2021 fica o convite para você que ainda não é inscrito e quer ficar informado afinal de contas nós temos que atualizar as notícias todos os dias então já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações é de graça meu muito obrigado a todos que já são inscritos aqui no canal estou seguindo aqui as notícias publicadas hoje vou falar portanto sobre o pente fino que está travando novos pedidos de benefício e cortando pedidos ou melhor cortando benefícios em dois meses deixa aquele like para ajudar na divulgação do vídeo para que outras pessoas também recebam essa informação eu agradeço a todos que compartilham os vídeos e que deixam seus comentários que são muito importantes de acordo com para essa portaria que foi publicada pelo governo aqui normatizando o trabalho do INSS no pente fino o chamado a convocação feito aí por meio de envio de carta do INSS para o endereço que consta lá no cadastro do beneficiário a portaria confirma aí o prazo de um mês portanto após o recebimento da carta para agendar perícia médica por meio da opção agendar perícia lá no site meu INSS no endereço www.meu.inss.gov.br ou com auxílio da central de teleatendimento do INSS pelo telefone número 135 o segurado poderá escolher o local de atendimento ao agendar o serviço independente da agência da previdência social responsável pela manutenção do benefício pessoal vai poder escolher aí em qual agência do INSS mais próxima da sua casa vai poder fazer ali o no caso o agendamento da sua perícia agência médica o que facilita aí para as pessoas não precisarem se deslocar lembramos aí que quando o INSS estava fechado as pessoas tinham que escolher a agência que estava aberta às vezes tinham que viajar ali 60 50 100 quilômetros 150 quilômetros hoje você já pode escolher uma agência próximo da sua casa segundo advogados especialistas eles destacam que o ponto positivo o fato de que a portaria possibilita um reagendamento sem limitar o tipo de justificativa que o segurado pode apresentar evitando restrições desnecessárias na remarcação o fato é que se você agendou a perícia lá no INSS não pode comparecer no dia se tá num velório se você está internado num médico se você não conseguiu uma ambulância para transportar você se você não tem um ônibus uma carona um transporte para levar você essa por eles não ter especificado a hipótese das justificativas isso é muito bom porque você pode dar qualquer justificativa e vai ter a possibilidade de reagendar marcar essa perícia aí para um outro dia então se você faltar na perícia o benefício vai ser suspenso de acordo com o artigo 77 do regulamento da previdência social que foi aprovado pelo decreto de 6 de maio de 1999 para você ver que essas revisões sempre existiram é que agora ela está sendo feita com o maior número né com bastante pessoas mas a lei é de 1999 e nunca foi aplicada né de uma maneira geral o INSS deixava passar as coisas soltas aí nesse caso o segurado terá que agendar o atendimento o mais rápido possível para não correr o risco de ter o benefício cortado a portaria afirmou que o beneficiário será que o benefício perdão será definitivamente cancelado se você vai perder o benefício no prazo de 60 dias após a suspensão por falta de resposta da convocação então se você não agendou eles vão dar oportunidade para você mais 60 dias para estar agendando se for somar tudo aí você vai ter ao todo 90 dias 60 dias contados de quando você perdeu o prazo para agendar sua perícia na primeira vez no primeiro aviso enquanto você ainda recebeu o benefício eles vão suspender o pagamento não significa que você perdeu o pagamento ele vai ficar suspenso até você passar pela avaliação então portanto aí passados 60 dias vai cortar o seu benefício definitivamente você não vai poder nem entrar na justiça porque porque para entrar na justiça você vai precisar da negativa do indeferimento você vai ter que aguardar um tempo e aí que entra outra parte que eles estão travando os pedidos de novos benefícios eu vou explicar melhor tá então no caso do seu atendimento não acontecer por impossibilidade da agência do INSS ou o médico perito não fizer a perícia como nós estamos vendo aí a possibilidade de ter a greve dos médicos peritos né tô aguardando essas informações o INSS o órgão previdenciário terá que remarcar a sua perícia até o meio dia do último do dia útil seguinte aí aquele que deve ser realizado aí o seu atendimento então vamos lá quando é você que não pode ir na perícia marcada por algum imprevisto o melhor é que você não tenha você pode dar qualquer tipo de justificativo eles não escolheram a justificativa que você pode dar então beleza já você fica tranquilo você pode remarcar a sua perícia só correr e ligar no INSS para remarcar ou entrar no site o aplicativo meu INSS agora se o problema for com o INSS caiu o sistema o INSS tá fechado feriado lockdown né fechou o comércio fechou INSS feriado do mundo da cidade enfim ou médico perito tá em greve não tá fazendo perícia ou faltou morreu alguém da família do médico enfim se o problema você for fazer a perícia compareceu no dia mas é o INSS que não fez a perícia então nesse caso o INSS ele tem que remarcar um outro dia para você ir nessa perícia você vai ser avisado no próximo dia útil se for na sexta-feira você vai receber o aviso na segunda então consequentemente estou na na segunda na terça na quarta na quinta no dia útil seguinte até o meio-dia você vai ter que saber ali eles vão ter que informar para você qual a próxima data né que você vai ter sua perícia médica realizada se houver absoluta impossibilidade de informar essa nova data da perícia médica na presença do usuário lá no dia você foi fazer a perícia perícia médica não tem como fazer a perícia no INSS o funcionário do INSS falou não tem como marcar sua perícia hoje o servidor deve pedir que o segurado consulte a nova data de agendamento por meio do site meu INSS ou da central de número 135 a partir do meio-dia então portanto aí no dia seguinte da ocorrência no resultado da perícia se você conseguir fazer a perícia médica foi lá passou pelo pente fino então o resultado deve sair no mesmo dia então o resultado da perícia médica será disponibilizado a partir das 21 horas do dia do atendimento pela central telefônica de o número 135 ou pela internet ou aplicativo de celular meu INSS portanto aí o resultado não sai na hora você vai ter que ligar no INSS depois das 21 horas do dia que fez a perícia ou consultar pela internet somente após as 21 horas o beneficiário que discordar do resultado vai ter um prazo de 30 dias para interpor recurso no INSS por falar nisso tem alguns vídeos aqui que eu estava preparando falando sobre o recurso dentro do INSS se você quiser que eu fale sobre o assunto deixa nos comentários o INSS negou minha perícia eu faço o recurso dentro do INSS então deixa aí o seu comentário para eu fazer o vídeo sobre os novos pedidos é aqui que está o grande entrave do INSS porque que o INSS está travando os novos pedidos eu vou explicar para vocês como eu havia falado anteriormente outro destaque dessa portaria que foi anunciada agora no início da semana que veio falar as normas do pente fino é o impedimento do agendamento de outras perícias para o beneficiário aí que está incluído no pente fino então se a pessoa foi chamada para o pente fino ela não pode agendar outra perícia ela não pode pedir outro benefício né de acordo aí com as regras estipuladas pela portaria dessa semana os sistemas de agendamento foram configurados para não permitir o requerimento de qualquer outro serviço de qualquer outro serviço de perícia médica enquanto não for agendado o atendimento do pente fino do INSS então o pente fino ele veio para travar o serviço você não vai poder agendar outro serviço para pegar para pedir outro benefício muito embora isso não esteja na lei tá para advogados aí que trabalham com previdência com INSS essa regra trava o serviço de marcação de perícia se durante o procedimento de perícia se durante o procedimento de perícia se durante o procedimento revisional ele precisar migrar para outro benefício que precisa de perícia o cidadão não poderá realizar esse tipo de atendimento não existe na lei previdenciária dispositivo que coincide aí que condicione um procedimento de perícia revisional ao direto fundamental ao direito perdão fundamental de pedir aí de requerer novo benefício mesmo nos casos de ambos aí dependerem de perícia média médica é o que afirmam aí os advogados a questão é mesmo não existindo essa possibilidade na lei a pessoa que está no pente fino fica impedida de pedir outra perícia médica que vai acontecer essa pessoa ela vai ter que aguardar e para ela querer fazer ali um recurso contra o INSS na justiça se for negado no caso se for indeferido ela vai ter que buscar ajuda de um profissional então recomendo a você que recebeu a carta do INSS faça como nossos clientes aqui entre em contato com advogado aí da sua confiança para que tenha orientação para que você possa então tá realizando ali a sua perícia médica do pente fino em relação a paralisações não tem nenhuma notícia ainda nenhuma certeza essas ações dos médicos do INSS contra a perícia médica não tem resposta então recebeu a carta do INSS primeira coisa não desespera procura ajuda de um advogado se você tiver dúvidas mas principalmente procura o seu médico fiquei no final aqui falar sobre a documentação médica que você vai precisar então vamos lá vamos continuar aqui então fique atento aí a a convocação é feita por meio de carta enviada pelos correios para o endereço cadastrado lá no INSS alguns segurados ainda podem receber a convocação por meio eletrônico lá no banco que recebe o benefício ou por e-mail cadastrado no INSS quem receber a convocação chamado do INSS vai ter um mês para agendar a perícia médica o prazo começa a contar do recebimento da carta é fundamental aí manter os seus dados atualizados lá no sistema do INSS o que que eu indico pra você tá em dúvida procura um advogado antes de fazer qualquer coisa não faça a bobagem de agendar a perícia logo de cara ó de preferência faz o seguinte procura a documentação médica se você quiser que eu fale mais a respeito disso deixa um comentário que eu vou fazer um vídeo legal aqui pra você conseguir só a aposentadoria por invalidez porque afinal de contas a perícia médica apesar de parecer aí um bicho de sete cabeças pode ser o caminho pra você ter ali acesso a sua aposentadoria por invalidez então vamos lá você vai agendar essa perícia pelo telefone 135 ou pelo site ou aplicativo meu INSS o que nenhuma matéria diz é que o INSS abriu a possibilidade de você ir pessoalmente caso não tenha dinheiro pra pagar a ligação telefônica ou se você não tiver internet ou desconhecer aí o uso dos aplicativos do celular você pode ir pessoalmente no INSS agendar essa perícia médica a questão aqui fez a perícia médica o resultado após as 21 horas do dia da perícia o segurado já informado pelo INSS no telefone 135 se o benefício é mantido ou não se não tiver o resultado depois desse prazo pode ser necessário apresentar alguma documentação né do procedimento chama acerto pós perícia se você quiser que eu falo você fez a perícia do INSS pode ser do pente fino ou se você agendou a perícia e não saiu o resultado às 21 horas deixa um comentário que eu vou fazer um vídeo ensinando a vocês como resolver esse problema tá então vamos lá nesse caso você vai ter que verificar lá no número 135 ou pelo site meu INSS para saber o que falta a grande questão é que essa perícia médica da revisão do INSS ela pode levar a alta médica o que é essa alta médica o perito médico pode considerar que o trabalhador ele tem condições para retornar as suas atividades profissionais e dar uma alta médica então se o perito médico avaliar que o trabalhador está apto para retorno as atividades profissionais ele vai dar alta médica para essa pessoa aí é que vem uma questão pode ser que você não tenha o indeferimento administrativo simplesmente ele vai dizer que você tinha a incapacidade para o trabalho até aquele dia que fez a perícia isso não é uma boa notícia porque você não vai poder entrar na justiça de imediato você vai ter que consultar ali um advogado alguém para ajudar você para saber quanto prazo você tem para pedir uma nova perícia no INSS para ver se volta a receber e se porventura você tiver a negativa aí sim você vai ter documentação para entrar na justiça já adiantei aí sobre o vídeo de fazer o recurso dentro do INSS adiantei um pedaço aqui para vocês mas deixe seu comentário que é muito importante caso você não concorde com a perícia médica você discorde da decisão do médico perito o segurado aí portanto pode fazer pela internet um recurso ou pode ligar lá no INSS para agendar a entrega de um recurso ou pode ir direto no INSS eu pessoalmente não recomendo e eu explico para vocês em outra ocasião que eu acho que eu já falei demais então vamos lá o vídeo aqui o pente fino ele está cortando benefícios em 60 dias então você vai ter 30 dias para agendar não agendou para de receber o pagamento e vai ter 60 dias se não fizer o agendamento de 60 dias acaba acaba aí que você tem 90 dias de oportunidade para agendar sua perícia médica e continuar recebendo a questão aqui é que estão travados novos pedidos de benefício você passar na perícia médica do INSS e por exemplo que eu dei agora há pouco o médico falar que você vai ter uma alta médica você não vai ter a negativa o indefenso referimento do INSS só que também você não vai poder pedir outro benefício durante pelo menos aí uns 30 dias vai ficar travado o serviço e nesse período de 90 dias entre os 30 dias que você tem aí para agendar a perícia ou então se você não marcou vai ter mais 60 dias para marcar a perícia nesse período não é permitido você pedir outra perícia médica o processo fica travado para novos pedidos você fica impedido de realizar novos pedidos de perícia médica dentro do INSS essa é a grande questão o pente fino veio para cortar benefícios e também travar os serviços de perícia médica por quê? porque aí você não vai ter condições por exemplo de estar entrando na justiça tão rápido assim eu aconselho você procurar um advogado para ajudar vocês nessas questões e deixe a sua dúvida para que eu possa voltar com outros vídeos essa informação que eu dei para vocês vai ficar aqui na descrição do vídeo para vocês lerem compartilharem com as outras pessoas discutirem o assunto aqui nos comentários vários assuntos são repetitivos e cansativos porque se você já assistiu o vídeo antes vamos levar em consideração que centenas de milhares milhões de outras pessoas não assistiram talvez seja questão aí de você ajudar essas pessoas aí eu já assisti esse assunto então eu vou compartilhar esse vídeo para ajudar aquelas pessoas que ainda não receberam essa informação e também ajude as pessoas que não tem acesso à internet trazendo essa informação para as pessoas eu agradeço a sua colaboração a sua ajuda daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo que Deus abençoe as nossas famílias nessa quinta-feira hoje 12 de agosto de 2021 tem muita informação aqui é muita coisa para falar eu vou fazendo aí na medida do possível de acordo com o que eu consegui aqui para tentar ajudar as pessoas forte abraço a todos lembrando sempre se você não é inscrito já se inscreve aqui no canal ativa o sininho das notificações para receber os vídeos e compartilha os vídeos para ajudar outras pessoas eu espero de coração ter esclarecido essa situação para vocês e deixe suas dúvidas para eu voltar com outros vídeos forte abraço até o próximo vídeo E aí